Apesar da distância de 11 posições na tabela do Brasileirão, Vasco e Inter fazem hoje um duelo bem interessante. É que as duas equipes vivem um momento parecido na competição. Do lado do Inter, três derrotas seguidas, mas a confiança continua lá em cima. Eu sempre coloco isso aí, a dificuldade também que é do campeonato brasileiro. Você vê que tem grandes equipes também que acabam oscilando dentro da competição. É uma competição que é muito difícil, uma competição que não é fácil, não é uma das mais difíceis do mundo, está entre as, o campeonato brasileiro é difícil. Mas o importante é quando você passa por esses momentos é continuar acreditando em busca da vitória e todo mundo aqui está com só esse pensamento, que é de buscar o resultado. Já no time da Colina, que por conta de uma punição não joga no seu caldeirão hoje, a situação é pior. São seis jogos sem sair de campo com três pontos. Mas também tem jogador acreditando numa vitória hoje. Não tem jogo fácil, independentemente do momento que o adversário esteja vivendo. É um jogo bastante difícil, mas nós estamos preparados e tenho certeza que o Vasco vai fazer um grande jogo e vamos sair com a vitória. E logo mais as duas equipes se enfrentam buscando essa tal recuperação no brasileiro. O Vasco lutando para sair da zona de degola e o Inter esperando se aproximar do grupo que vai disputar Libertadores do ano que vem.